Como ter sucesso no Youtube Se você faz vídeos do Youtube e se está perguntando o porquê de não ter muitos seguidores Eis algumas coisas obrigatórias para se ter sucesso Colocar vídeos de gatinhos Implorar por publicidade Ter muitos amigos Ser bonito A tua musiquinha não é melhor que a minha Então e essas férias foram boas? Aí o Natal, tudo a comer, o bolo, tudo ali a encher o bandulho, o bacalhau e não sei o quê Todos aí, todos obesos Eu este Natal não dei uma mensagem de... Ah, Feliz Natal para vocês todos! Quer dizer, pelo menos em vídeo não, pus na página do Facebook Que se vocês ainda não foram, façam favor de ir lá Este por acaso foi o ano em que menos pessoas compraram prendas umas para as outras Comprei uns fones para mim E comprei para aí uns 5 CDs Tudo para mim Aqui para o menino Para as outras pessoas Uma meia, para aí Olha, este vídeo Este vídeo é a minha prenda de Natal Para todos vós Tudo bem que já vem depois do Natal Mas mesmo assim, quer dizer Mesmo que eu tivesse posto isto dia 24 Vocês só viam isto na semana a seguir E portanto, Feliz Natal, não é mesmo? Olha Hoje vamos ter um episódio diferente Diferente porquê? Porque não vai começar com o... Correio fofinho Correio fofinho Senão vocês veem... Ah, o Correio fofinho Ah, que engraçado E depois não vem o resto Hoje temos um especial Ye-Ye E perguntam vocês O que é o especial Ye-Ye? Músicas de um cantor Que é o Ye-Ye Não se pode chamar bem cantor Bom, mas isto não se pode analisar cantigas de pé Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou Vou-me sentar na cadeira de pensar E pensar 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 Neste caso, na cadeira de analisar músicas Analisar 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 Esta primeira música Chama-se Ai que susto E aqui nos primeiros 20 segundinhos Conseguimos ver toda a história da música Portanto, eles iam a passear num burro É uma coisa que eles lá fazem muito Nos Açores têm lá burros É tipo Cá apanha-se táxis Nos Açores Tipo Apanham um burro As pessoas do Aqui do continente É que não percebem bem Não são românticas Ele chegou no meio da estrada Portanto, estava mesmo no meio E não quis andar Tipo Ficou ali parado Minha, 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 minha Tenho a cabeça rachada Eu não sei o que é que vem antes da cabeça rachada Mas aconteceu ali qualquer coisa Entre o burro ter parado na estrada E a cabeça rachada que não se percebe Porque depois o burro dá-lhe um coice É uma cabeçada Também não se percebe bem Preciso de alguém que me traduza isto, por favor Não vou fazer tipo passatempo Como costumávamos fazer Agora podem ir ver aqui o link Para verem os podcasts antigos Não vou fazer um passatempo Mas gostava que alguém nos comentários Que perceba português dos Açores Que traduzisse essa parte do Mas gostava que alguém nos comentários O conjunto de pessoas que está à volta dele Parece que estão a fazer tipo um degradê Porque há duas senhoras gordas de rosa E depois uma senhora em um senhor de vermelho E depois ao meio uma senhora de rosa Portanto parece que estão a fazer tipo um degradê Tipo um degradê de cores, não é? Que faz assim uma espécie de um triângulo Que faz um efeito bonito Há também que sublinhar a popota Não é a que está de rosa, é a outra Se bem que a que está de rosa Ainda parece mais a popota que a outra Mas a outra que está ali É tipo duas popotas numa Eu desenho um, é tipo promoção Lá do continente ou não sei o quê Mas a minha namorada Que faz um efeito O que é isso? O dedo é um tomo frio E o dedo é um tomado Ai que susto, ai que susto Fica tão atrapalhada O dedo é um tomo frio E o dedo é um tomado Ai que susto, ai que susto Ele espetou-se Teve um acidente de viação Com um burro Ele estava no burro Deve ter batido com a cabeça no chão Com tanta força Ele fica contente E consegue motivar Todos os velhos que estão à volta dele A ficarem Ele partiu a cabeça Aqui podemos ver um momento extremamente engraçado Que é o momento do instrumental Em que toda a gente dança Mas toda a gente conversa ao mesmo tempo Ou seja, são pessoas que não sabem ver Apreciar um espetáculo musical Quando se está a ver um espetáculo musical Não se está a conversar sobre a novela Dá para ouvir as pessoas a conversar umas coisas Tipo, epá, olha, então Este iaia, epá, canta tão bem No entanto, apesar de todos os velhinhos já terem percebido a cantiga Há uma velhinha que ainda não percebeu bem a cantiga Que é aquela que está atrás do ieie Ou seja, está uma senhora vermelha E do lado direito Está uma senhora de rosa Com uma mariconera à cintura E o que acontece É que ela está tipo assim Tipo, ah, o quê? Ainda não percebi a letra Cante lá a senhora ieie Cante lá a letra que eu ainda não compreendi bem Quero para ver se eu também canto Música 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 Eu não sei se vocês repararam, aqui no final, um senhor que teve a música toda a dançar e no fim, ele parece que diz, vai tomar frango! Vai tomar frango! Parece-me ser qualquer coisa madalhoca. Vai tomar frango! Assim, se for dito, vai tomar frango! Agora, os velhinhos não falam assim, porque eu não. Esta é uma nova música, daqui a bocado já vai aparecer o título. E o que é que nós ouvimos agora a sair da estereofonia do carro? Um som de uma vaca! Portanto, há bocado tivemos uma música sobre um burro, não é? Do ai que susto, ai que susto, sobre um burro. E agora é uma música completamente nova, que começa com o som de uma vaca. Portanto, mais uma vez, os animais. Vamos continuar a ouvir a música? Não, vamos, vamos. Tem que ser, pá. Ah, era de um burro! Então, mas o som que apareceu era de uma vaca, iê, iê. Ah, pá. Eles até puseram ali um burrito a dançar. E depois também puseram um gif de um burro aí embaixo. O título da música é Se Quiseres Um Burro. E ele agora está a dizer Se Quiseres Um Birro. E não é a mesma coisa. Um birro não é um burro. Pode ser birra, tipo cerveja, não é? Birra, birra. Se calhar é isso que ele está a falar. Se calhar já bebeu, não é? É birra. Vou fazer uma música sobre isto. E depois as pessoas fizeram a tradução burro. Mas não era bem burro o que ele queria dizer. Oh, iê, iê, não faças isso. A namorada? A namorada é aquilo? Não. Essa tua namorada, iê, iê, tem para a idade para ser tua tia ou assim. Ela tem cara de tia, mesmo que seja tua namorada. Ela tem cara de tia. Tem mesmo aquela cara de tia, não é? Se quiseres um birro, para andar de pé, tem que estar seguro, como iê, 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 iê Fiona, não precisas de repetir sempre que o IEIÉ diz IEIÉ. Vamos por partes. O IEIÉ diz IEIÉ e tu dizes IEIÉ. Mas não é obrigatório dizer IEIÉ quando o IEIÉ diz IEIÉ. IEÉ? ? Ah, yeah! Yeah, yeah! Amorou! Mas porque é que ele deu uma pancada ao burro? Comprou o burro para passear e a primeira coisa que ele faz é dar-lhe uma pancada. E depois leva a namorada para curtir comigo. Mas que é em cima do burro. Ah, por isso é que deu uma pancada que é para o burro. O burro faz de cama, não é? E deitam-se os dois a curtir, não é? Ah, tá certo. Não, não, assim faz todo sentido. E aí? Uéá! Se quiseres um burro para andar a pé Tem que estar seguro como o Iéé Se quiseres um burro para andar a pé Tem que estar seguro como o Iééé Se quiseres um burro para andar a pé Tem que estar seguro como o Iééé Se quiseres um burro para andar a pé Tem que estar seguro Com um ia-ia E as pessoas estão ali a conversar umas com as outras Tal como aconteceu no episódio anterior É que vê-se mesmo que vem de uma excursão Não há sensibilidade do artista O artista está a cantar E eles ali Olha ali o mar tão bonito Está o ia-ia a cantar Porquê estão a olhar para o mar O ia-ia O mar Eu não compreendo como é que o ia-ia está a cantar E as pessoas Olha o carro Olha o carro Mas as pessoas estão preocupadas Olha o carro Não, é uma honra Ser atropelado enquanto se ouve o ia-ia Porque é das melhores coisas Ser atropelado e ouvir o ia-ia Estas duas coisas juntas Faz uma mistura Pum Portanto foi isto A análise possível Anal Ié-ia Um bom ano de 2012 Para vós Eu já sei que o meu vai ser mau Porque Estive a ouvir uma astróloga Que foi à prova oral Da Antena 3 Dizer quando o escorpião vai ser muito fraquinho Os próximos dois anos Mas pronto Se não forem escorpiões Um bom ano para vocês E se forem escorpiões também Porque vão precisar Subscrevam Põem um gosto Façam essas Cenas Costumam fazer Bem bonitas Põem-o no Facebook E tal Se quiserem Se não quiserem Também Ninguém vos paga para isso Não é verdade? O tempo vai passando E ele ficando famoso Hoje o nome de Kiko Anda na boca do povo Kiko bonito Kiko mimoso Kiko peludo Kiko cheiroso Kiko bonito Kiko mimoso Kiko puludo Kiko cheiroso Kiko 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 Kiko